Eu vou iniciar abordando um tema, e provavelmente precisarei falar mais uma vez para encerrar, que diz respeito à polêmica que houve ontem e se estendeu ainda pela manhã de hoje, envolvendo a entrevista, um programa que o Fantástico levou ao ar no domingo passado. O Fantástico, com o intuito de evidenciar que as mulheres transexuais presas ficam abandonadas no sistema, entrevistou um número significativo, mostrou várias mulheres trans presas, entrevistou outras tantas, apresentou um gráfico pizza, evidenciando os crimes pelos quais essas transexuais estão presas, uma parte significativa, roubos, havia lá uma indicação de furto, se eu não estou equivocada, uma parte significativa de tráfico, uma parte de associação para o tráfico, não havia nesse gráfico pizza, o gráfico pizza é aquele redondo que tem as separações, não havia nenhuma indicação da prática de crimes sexuais, em especial, não havia nenhuma referência a estupro de vulneráveis, nem a homicídio, especialmente homicídio de crianças. Por que eu estou destacando isso? Porque a matéria foi uma matéria muito longa. Os jornalistas que fizeram a matéria, porque o entrevistador é o doutor Drauzio Varela, mas ninguém acha que é o doutor Drauzio que monta a matéria, que decide qual entrevista vai para o ar. Existe uma equipe técnica que faz essa análise. Então, esta equipe técnica, os líderes lá do jornalismo da Globo, que não são amadores, eles tomaram o cuidado de fazer um gráfico indicando os crimes nos quais essas pessoas transexuais estão envolvidas. Fizeram algumas entrevistas. Uma das pessoas entrevistadas, que no caso era uma pessoa detenta que atendia pelo nome de Lola, teve seu crime especificamente narrado. Eles disseram que Lola foi condenada por roubo. No entanto, quando entrevistaram uma pessoa presa que atende pelo nome de Suzy, não disseram por qual crime Suzy tinha sido condenada, fizeram uma entrevista emotiva com Suzy, dizendo que Suzy havia oito anos que não recebia visitas da família, que Suzy estava abandonada, que Suzy se casou no sistema e foi também abandonada pelo marido. Ou seja, qualquer ser humano que assiste aquela entrevista, fica penalizada pela situação de Suzy. E toda entrevista foi feita, toda matéria foi feita para fazer crer que Suzy estava abandonada no sistema prisional por ser transexual. Esse foi o ponto, esse foi o centro da matéria. Eles esconderam o crime praticado por Suzy, vitimizaram Suzy e fizeram com que a população, que é uma população boa, que não é a população preconceituosa, que eles querem fazer crer que é, que a população se sentisse tocada e começasse a querer enviar cartas, senhor presidente, para a pessoa presa que atende pelo nome de Suzy. De forma que, em um dia, essa senhora recebeu mais de 200 cartas. Ocorre que alguns jornalistas conseguiram levantar o processo pelo qual essa pessoa está presa. Essa pessoa foi condenada a 36 anos. Esses 36 anos, por força da limitação do Código Penal, foram reduzidos para 30 anos no STJ. Essa pessoa foi condenada, inclusive, com base em depoimento de familiares dessa pessoa, os familiares que foram colocados como algozes, os familiares que foram colocados como preconceituosos que abandonaram essa pessoa no cárcere. Esses familiares tiveram que cortar na própria carne e lá dizer que Suzy é perigosa para a sociedade, é perigosa para as crianças, que já tinham atacado mais de uma criança. E o caso que conseguiram comprovar foi o caso de uma criança de 9 anos de idade, que a mãe, carente, precisando sair para trabalhar e o pai também, precisou deixar em casa, dormindo no quarto. E esse infeliz, que morava próximo, invadiu a casa da família e violentou uma criança de 9 anos, estrangulou uma criança de 9 anos, levou o corpo e só devolveu quando o corpo estava podre. Eu quero saber onde é que está a transfobia de dizer o crime que essa criatura cometeu. A Rede Globo escondeu, escondeu dolosamente, porque os roubos eles anunciaram. Fizeram a população entender errado, ficar contra a família da própria transexual. Todo mundo quis escrever carta para ela. Sabe o que fez a SAP, senhor presidente? Uma postagem. Quem quiser escrever carta para a Suzy, mande para o endereço tal. Aí eu fiz contato com o deputado Carlão, que sempre muito gentil, hoje entrei em contato com a SAP e eu expliquei. Gente, nós estamos diante de um agressor sexual de crianças. Como é que vocês vão entregar cartas com os remetentes, com os endereços? Essa criatura sai numa saída temporária, sei lá, vai na casa da pessoa. Quem estuda a mente do agressor sexual de crianças sabe como é que eles pensam. Eles acham que a criança quer, que a criança está pedindo. Eles constroem uma maluquice irreal na cabeça deles. Vai entregar o endereço de gente boa, gente honesta, gente caridosa, na mão dessa pessoa? Que brincadeira é essa? Aí eu passei o dia de domingo indignada, eu não dormi de ontem para hoje, e eu sou transfóbica? E eu estou agora boicotando carta para uma pessoa abandonada? A pessoa está lá porque estrangulou e violentou uma criança de 9 anos, e foi a que foi provada, porque a tia disse que foi mais. E eu digo para os defensores da causa trans, vocês defendem um tipo desse, prejudica a causa. As pessoas trans, não trans, brancas, negras, homens, mulheres, de qualquer religião, têm que ser responsabilizadas pelos seus atos. Para de passar a mão na cabeça de gente que comete crime grave. Eu não vou me abalar. Pode me chamar de transfóbica, pode chamar do que for. Eu vou trabalhar para proteger as crianças, e não é para pedir voto, não. É isso, senhor presidente.